E amanhã é dia de conhecer os finalistas da Copa Paulista. São Caetano e São Bernardo definem a primeira vaga a partir das 4h30 da tarde, aqui ó, no Fox Sports. A partir das 8h da noite, aí é a vez do 15 de Piracicaba, né? Que vai contar com o apoio da torcida contra o Mirassol. Se liga aí. Na vitória ou na derrota está em nosso coração. Caipira e com orgulho. Assim se define a torcida do 15 de Piracicaba. E o amor pelo time passa de geração para geração. Eu já tenho um de 10 anos que já acompanha já o 15 e esse daqui também não vai ser diferente não. A gente ama e passa para eles, né? Todo esse amor, né? A banda afinada, a música característica. O 15 e sua torcida tem uma identidade marcante. Os alunos de uma escola próxima ao estádio criaram uma banda. E apenas com material reciclável, eles prestam uma homenagem ao time da cidade. E a tradição não tem idade. O 15 preserva seus torcedores mais antigos e consegue agregar também os jovens. O amor pelo 15 não tem divisão. A equipe joga a Série A2 de São Paulo e ainda não tem nenhuma vaga segurada em competições nacionais. Mesmo assim, o sentimento não muda. É caipira com orgulho? Sim. Não troca por nada? Não. O amor é permanente sempre, né? Que exista uma vez, que exista sempre. E sábado, eles estarão no Barão da Serra Negra para apoiar o 15 que enfrenta o Mirassol em busca de uma vaga na final da Copa Paulista. No jogo de ida, 2 a 2. Quem ganhar passa. E o empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Você acompanha essa decisão aqui nos canais Fox Sports. Por mais que seja um jogo complicado, a gente vai ter que dar algo mais.